Fala galera beleza hoje estou aqui do canal e antes deixa o like se inscreve ativa o sininho compartilhe com seus amigos me sigam nas redes sociais que aparecendo aqui na tela agora e galera hoje eu tô falando rápido né porque eu quero fazer um vídeo rápido vamos provar uns doces mano olha aqui não só olha o tanto doce mano é muito doce parece vai dando moça dele bem que um é comprometido naquela live que eu fiz hoje tem os pirulitos também é até essa bolacha tá depois de mente a bolacha a gente vai provar comida então comida não é bala primeiro doce é o pirulito é só chupar né abrir mas tem que ser o meu ganho aí depois é só ir lá no papo quando eu já tava aberto a gente não vai comer a gente o pirulito a gente vai comer vai acabar depois porque não vai é rosa eu só vou ficar com o pirulito na boca nem parar o que nota tudo a braia 5 muito eric 4 não parece tão bom né eu tô mais do 7 4 é mais bom ou 6 eu prefiro o outro eu acho que bom vou fechar aqui depois a gente come que pena né vamos botar aqui do lado esse aqui é o meu esse é o meu quebrado pra comer bota em algum lugar aí e o teu bota aqui braio pra não misturar o próximo doce tem aberto já tem já o esse vamos pegar um pra cada um nossa daí é muito bom esse daqui é uma bola de banana pra pegar de bola de banana eu não sei se eu consigo abrir porque é difícil abre aí pra mim meu irmão abre pra mim irmão caramba meu irmão o meu já tá aberto eu abro por cima e eu abro por baixo abre pra mim eu não consigo abrir o meu então eu abria ah eu consigo eu abri aqui ó aqui como é o tipo S galera depois a gente volta quando abrir tá queria que abrisse sozinho mas não abre opa ah abriu vamos comer é tipo isso daqui ó abriu assim é mas também essa aqui é um pouco diferente assim ó voltamos engolimos já nossa que nota pra mim eu dou uma nove Eric ahn seis não é uma doido porque é uma tem outra que é melhor é tão molinha assim vamos embora pra próxima baixa eu queria que aparecesse uma tigra na minha mão agora nossa apareceu opa é a galera sem enrolação vamos falar assim vamos usar edição olha pronto parece que não tem nada mas olha deu uma cortinha parece uma boca de um jacaré esse é o último doce tem uma bolacha mas a gente não vai comer agora pra mim esse dança muito bom é bom é bom é bom mas é de banana a maioria de banana só que é muito diferente é de banana mas é de banana porque tinha lá muito é então a gente vai abrir e já volto com o banana agora é igual o último só que agora tem os granulado branco ela me vai muito bom o que nota oito achou seis eu dou oito também porque ela é boa só que tem uns uns tampas uns tampas meio amargos o que na minha opinião o que mais foi bom foi esse daqui que tem esse papelzinho aqui foi que eu tinha maior nota então foi mas ainda temos o nosso pedulito aqui então vou pegar galera eu vou trazer mais um vídeo de comida se vocês quiserem então esse foi o vídeo eu falou e fui deixa o like se inscreve ativa o sininho compartilha com seus amigos e vai lá no meu facebook ou no instagram que eu faço live lá mostrando os bastidores das gravações e falando as ideias de vídeo que eu vou trazer para o canal na última live eu falei que eu ia trazer esse daqui e eu trouxe então vamos lá falei que lá também tem os nossos quadros do cenário que tu falou é o meu cenário lá é lá tem o sofá também lá né vamos sentar onde é Manel nossa cama é ali olha mas o Manel é lá lá onde nós estávamos aquele dia nós Manel e qual você gostou dos doces? Qual? e tu vai o meu foi o último o pirulito? não foi essa bolinha aqui olha esse papel e eu gostei dos pirulitos galera acabou mas ainda tem ali que nós não comemos tudo porque tem muita gente comendo só uma três de cada mano olha o tanto que tem ainda é cheio mano tem um monte de repetida dessa tem um monte de pirulito mano esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado dê seu like valeu falou e fui